Oi pessoal, a TV Leia Já veio até aqui a Olinda dar uma conferida das fantasias que deixam esse carnaval mais colorido. Vem comigo! Gente, olha quem eu encontrei aqui! As fadinhas, essas meninas lindas. E eu quero que vocês expliquem como foi feita aí essa confecção dessa fantasia. Tudo bem? Tudo bem. Então, a ideia foi a gente padronizar as roupas e aí a mãe das meninas costurou pra gente e a gente tacou os adereçozinhos e foi isso. Agora dá uma voltinha aí pro pessoal ver as asas de vocês. Dá uma voltinha aí. Olha, que chique! E ainda por aqui, dedicada com Maria Luíza e José Fernandes, o casal são de Recife. E olha a fantasia dela, gente. Com essas frutas na cabeça. Tá lembrando aí que a Carmen Miranda, né Maria Luíza? Exatamente. Uma homenagem à Carmen Miranda, que eu acho um ícone, uma mulher percursora no samba. E além de tudo, ela é portuguesa, que meu pai é português e eu tenho família em Portugal também. E sempre achei ela muito bonita, muito vibrante. E tinha vontade de um dia sair com alguma homenagem a ela no carnaval. Encontrei esse casal aqui que é de João Pessoa, na Paraíba, estado bem vizinho aqui ao nosso, que é Pernambuco. Olha a fantasia! Era sol que me faltava, mas rapaz, tu não tá achando que o sol tá muito não? Realmente, com o dia nublado tá bem quente, né? Agora, quem é esse sol? Porque não é o sol que é o nosso, né? Esse sol é uma pessoa. Justamente, ele tem nome e sobrenome, né? Quem é? É minha namorada, Emily. Emily, fala um pouquinho sobre a ideia dessa fantasia, por que vocês escolheram essa fantasia? A gente sempre fala, né? Era sol que faltava. Aí a gente juntou o sol que eu me vesti com a fantasia. E continuando aqui a nossa dança aqui pelas ruas de Olinda, olha que eu encontrei. Fred dos Flintstones. Tudo bem, Fred? Tudo bem. Abadabadu! Eita, fala um pouquinho da tua confecção da fantasia, por que a escolha do Fred? É de infância, né? A gente assiste os desenhos animados, aí deu a vontade da gente confeccionar, simples, né? Uma fantasia simples. Só cortar, costurar, tá tudo certo. Agora eu quero saber se esse Fred tem fremo no pé. Tem ou não tem? Um pouquinho, né? Como um bom pernambucano já situado, eu aprendi um pouquinho. Então, demonstra aí um pouquinho pra gente. Valeu, Fred! É com essa alegria que a gente finaliza, desejando a todos o quê, Fred? Feliz Carnaval! E abadabadu! 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 A CIDADE NO BRASIL